Olha o trem, olha o trem vindo, olha o rapaz sem olhar, ele vai descer da plataforma, sabe sei lá por quê, sei lá o que tinha na cabeça, olha lá. Você tá brincando comigo, morreu. Ele é imprensado, rapaz, entre o trem e a plataforma. Olha, Datena, você acha que ele morreu, né? Mas se você for observar daqui a pouco na sequência da imagem, quem acredita em milagre, olha lá. O cara, rapaz, se ele tá um pouquinho mais gordo, ele não aguenta não, hein? Não. Ele ficou com escoriações apenas no braço e na perna e sobreviveu, ele vai sair na imagem. Olha, é só peru que morre na véspera mesmo. De forma impressionante. É só peru que morre na véspera. Primeiro que o cara é magrão. Olha lá o cara, olha ele aí, ó. Não, primeiro que o cara é magrão. Primeiro que o cara, ele não é magrão, ele é magro pra caramba. E foi a sorte dele. Esse negócio que o cara fala que gordura mata, mata mesmo. Então, se sou eu ali, o trem ia me moer, ia me cortar em cinco, seis. Porque bota de novo a cena toda. É o cara aí. Olha lá, o cara não olha. Por isso que esse negócio de pular na linha do trem é gelada. Magro ou não, não vale a pena. Olha lá, ó. O trem passando é que o cara é muito magro mesmo. Mas uns cinco quilos, ele morre esmagado ali. Depois, impressionante, esse aí foi na véspera, vou ver o corpo. Aí o cara sai andando, mas essa é uma cena, essa é uma cena de chamar a atenção mesmo. Essa é daquelas cenas que viralizam na rede social.